Ela balança mas não para Balança o Kunafara Por que eu tô ficando negro dentro de casa, velho? Será que as minhas lâmpadas são raios de sol? Não, você tá apodrecendo Boa, filha da puta E super isso aqui? Ih, não é personificado não? Não Ixi, ele não fala qual carro que é pra ir, cara Caralho, e agora? O Desentorno O Desentorno O Desentorno O Desentorno O Desentorno Eu peguei o Osiris 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 O Desentorno O Desentorno Sweet boy O Desentorno 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 Minha cacete Se trata de O Desentorno O Desentorno Caralho É um liquidificador Eu quero que você seme A possibilidade Eu que estou a desentorno Sim, senhor O Desentorno O Desentorno O Desentorno O Desentorno Caralho O Cavaco O Cavaco O Cavaco O Cavaco É mó safadinho Ele veio logo de Volt do trágico É eu Só que eu fui, tá? Só o Lamb Eu ainda fui e o Cavaco O Cros bateu em mim Eu fui e o Cavaco O cavalo... peguei, lógico. Esse bagulho basicamente é uma situação de gravidade zero. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Olha isso, cara. Ele não conseguiu para mim. O que é demais? Mano, não vou te olhar, né mano? A gente espera que vocês se fodam, vocês são uma puta. Se fodam sim. Se fodam sim. Porra, meu peru. Bagulho zoou, cuzão. Boa aqui, rapaz. Cachorra morreu. Caralho, agora... Mano, é muito ruim de... Olha lá, não peguei o Chex. Tereca point. Tereca point, mano. Não tá pegando, gente. Tem que sair certinho, cara. O bagulho é mó sacanagem. Calma, 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 calma. Eu acho que eu levantei. A puta, puta, essa puta. Você tá aí e se fodir, cara. É, brincadeira. Eu sei que não jura aí. Nossa Senhora! Eu consegui dar um duplo carpado, um triplo rascando uma Flows, velho. Aqui? Cai de pé, moleque. Ah, só porque você tá em primeiro é maneiro. Vai se fuder, calma, com o seu líquido. Você não cansa ele, cara? Não, não. Último. É o líquido. Realmente eles vão embora. É o líquido fica louco isso aí, né? Minha rapidade. Volta para os veículos. Com motores amplos. Ah, não. Eu vou explodir, não. Com motores pequenos. Olha, eu peguei a gente que ele queria. Cavaco. Segura o triângulo e restaura que o seu carro vai quase zero. Não. Puta, puxa. Ah, esse é o primeiro disco que eu faço. Puta, aqui o bagulho. Ah, meu Deus, pô. Não é, eu não fiz porque eu quis, não, lixo. Você virou... Você girou que nem uma velha com asma, desgraça. Seu podre. Com asma? É, parecia aquelas velhas com reumatismo que não conseguia trocar a marcha, tá ligado? Que a mão tá inchada com gota, o desgraçado. E aí fica me culpando, né? Inchada com gota, velho. É, você nunca viu quanta pessoa tem gota, não? Que ela incha a junta? Tipo, fica parecendo aqueles mocotó de porco. Tchau, Dinato. Explodiu. Bom, então, vamos fazer um refeitado, né? Vamos fazer um refeitado, né? Que eu consigo mexer, né? Geteus. 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 Nossa. Ah, agora segura, segura, segura o toba. Cavaca, porque você é meu alvo, seu lixo. Só porque você falou que eu era podre e sujo. Mas você é um imundo, cara. Eu só acho que nós três deveríamos se juntar pra dar... Siga em frente, olhe para o lado e vamos dar o NCE no cavaco. Essa música a gente vai ter que cantar. Então vamos dar NCE no cavaco, vai. Todo mundo junto, comprou. Todos contra mim, cara. Realmente eu sou o cavaco. Todos contra Geraldo Alquimim? Ninguém me ama, cara. A mão negra. A mão negra. Procurei remédio na vida noturna. Nossa, matou agora, hein? Tem uma boate aqui na zona sul. Momento, caralho, o quê? Momento, caralho, o quê? Cantando só... Os crasses. Galopeira, é da hora. Se tiver garganta, pode cantar que nós acompanha, irmão. Nossa. Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Ah... Passei no check. É mesmo? É mesmo? Passamos no check. Foi! Passei no check よvido... É mesmo? Mira, filho. Não vem aqui, mano. A hahaha! Maldado o quê, cara? Olha ali dada. Olha o que que o bosta fez comigo. Oh Cross, vai se foder Filha da puta Já deixou um presentinho ali pra mim Olha lá Já ia estourar na bombinha do... Ah, não peguei o xereco Não peguei o xereco poeira Calma não Bora xereca, bora xereca Xereca de venha? Xereca doce Ele já pegou uma xereca doce Não, mas eu não era pra ti A minha bomba Minha bomba tá arrumada e arrumada Para a cara do mundo O mundo O mundo Vai, canta logo galopeia Manoel Manoel É da hora cara Você só vai escantar pelo menos Ah, vai se foder Cross Virou... Era contra... Era contra o Cavaco Seu filho da puta Não era contra mim Não... Ah tá... Você exploda Não... Não... Chuta e bate Eu não me chamo Ai... Não... Eita Que delícia Caralho, tá pegou ali É... Grosseiramente Wood É, Wood vou tomar a NC Porra, mano Porra, mano Errei Ó... Esse checkmate aqui Fala no tempo, tá rindo É tô dinamímica Nada coisa Ainda tá pudendo passer Ah, é pra que sociedade? É, nem que precisa, né? É bem puro, é só ir pro baixo É, ué, ué A vez é o que atuou aí Não esqueceu de trabalho Ah... Não atreve Vou levar Vou tomar lc pra ver O cara convidou você, vai tomar Tem esse aí, tá tudo bem Isso, nada Eu confio em você De nada Se colocar aí a mãe A mãe vai peidar na minha linguiça A mãe vai ser minha Peidar na minha linguiça Eu confio em você, de nada Eu vou tomar logo uma explosão Não será necessário É, não tenho necessário Ah, que tome você Faltando um... Tem boa Tudo bem, cara Tudo bem Mas os caras não foram contra você, cara Os caras foram contra mim Eu morri três vezes Em bombas... Em bombas do Sr. Cross Ah, mas o senhor aí Você passou em cima da minha bomba Ah, lógico Deixa eu ver em cima do checkpoint Vocês viram, né? Terá a volta e será maligna Maguilina Maguilinamente Maguila É essa fera aí, bicho